Vamos louvar, gente? Vamos louvar o nome do Senhor? Estamos em batalha aqui nesse mundo E como bom soldado temos que aqui vencer Pois a cada obstáculo ultrapassado A bandeira de Cristo iremos erguer Pois o nosso general é quem está na frente E sabemos que o nosso Deus nunca perdeu Então pra que desanimar ou querer parar Se a tua vitória está em perseverar Siga confiante e adorando a Deus E ainda dizendo assim aos problemas Deus Não posso olhar para trás Pensar em desistir aqui jamais Vou continuar alegre te servindo Em meio a luta, prova e dor Eu sei que eu terei o meu Senhor Para me ajudar Por todo o meu caminho E quando lá eu chegar Nas mãos de Deus eu vou receber A minha coroa E é preciso lutar E é preciso lutar Confiante Com Cristo somos muito mais que vencedor Nos garantiu a vitória lá na cruz Através de Jesus Que tanto me amou O que está para nós preparado Aqui na terra nada se pode comparar Quando chegarmos ali no céu Se aqui fomos fiéis A Cristo iremos abraçar Então veremos que valeu muito a pena Continuar A paz do Senhor